Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom VIDEOSHOT18 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Porque, gente, eu tava fazendo uma pesquisa esses dias que falou que nos últimos 12 anos a busca dos sites X-Videos que mais aumentou foi a busca na palavra cookout. Ah, sim. Corno. O corno manso. Os caras, tipo assim, eu recebo... Esses dias eu recebi um figura pública lá no Instagram, Joyce. Peguei o celular da minha namorada e vi ela mandando várias fotos pra um cara. Vi que ela tá me traindo. Só que eu gostei. O que eu faço? Tipo, e ele tá quietinho, não tá falando pra ela e tá ali curtindo. Tem muito gome. Tocou ele e foi. Eu contei pra vocês. Esse dia eu saí com a mulher casada e ela falou... Ela falou, é a primeira vez que eu tô saindo sem o meu marido e eu vou contar pra ele depois. Beleza, ela contou, aí ela falou... Ele teve uma mistura de raiva com tensão. Vamos sair no S3. E aí o sexo... Tem muitos, Didi. Muitos. Mas e... Eu não consigo pegar a mulher casada. O Didi eu respeito. Não, eu não consigo. Se a mulher... Chachá, se a mulher chegar e falar assim, ó, Chachá, eu sou casada e meu marido me libera. Não, não, não vou. Ah, meu marido vai estar junto, não vai estar junto, eu não quero. Moleque, você tá com muita tensão. Não quero confusão, não. Mas o cara liberou. Não, eu não vou, tipo assim, eu tô falando, tipo assim... Ele foi no cartório, passou no seu nome. Eu sei, eu sei. Eu tô falando, eu não consigo. Mas por que você se sente, tipo... Eu acho que é um bloqueio, eu acho que eu me sinto meio cuzão. É porque eu acho que eu não gosto de entrar em rolo. Eu não gosto de entrar em rolo. Você não vai casar com ela? Mas não vai casar. Eu não sei, mas eu tô falando que é um bloqueio que eu tenho. Chachá madeirada. Então tá bom, tô uma dedada na bunda também. Ô, Didi, eu tenho um cliente que ele falou que ele tinha essa vontade de ver a mulher dele com outro. Aí ela começou a ficar com um amigo dele e tal. E ele viaja, tipo, ele fica 15 dias no Brasil, 15 dias nos Estados Unidos. Isso. Aí ele falou assim, ah, já estava, tipo, eu chamei meu amigo aí. Eu falei, ó, se eu fosse você, contratava um cara. Porque amigo, tipo, você vai ter o contato com ele sempre. Não, mas o cara é meu amigo, é parceiro, não sei o quê. Porque, resumindo, a mulher acho que gostou da madeirada do amigo dele. Aí, não, ele estava nos Estados Unidos e ela começou a falar, amor, manda seu amigo vir aqui. Eu ligo a câmera pra você ficar assistindo. Ah, não! Mas, resumo da história. Ela largou dele pra ficar com o amigo dele. E ele se achava, porque o cara é cheio da grana, tá? E o amigo era, tipo assim, aquele pobrezinho que ia lá de vez em quando tomar um uísque e tal. Aí eu ainda falei, pô, mas você não tem medo? Seu amigo... Ah, jóia, esse amigão, brother, parceiro de anos. Olha lá, olha lá, o amigão levou a mulher dele. Mas esse ele permitiu. Tem dia de alegria, tem noite que eu só lamento Solteira há muito tempo Eu firme na bagunça, cês falando em casamento Solteira há muito tempo Vocês casada, sogra, eu fecho em apartamento Solteira há muito tempo Às vezes tudo casada e eu no meu melhor momento Solteira há muito tempo Solteira há muito tempo Solteira há muito tempo